No capítulo de hoje de Terra e Paixão você verá, após Caio descobrir onde era o cativeiro de João, o filho de Antônio invade o casebre e põe Ramiro e seu comparsa para correr e resgata o filho de Aline. Então o herói, leva João para casa e Aline abraça seu filho e agradece mil vezes a Caio e diz que nunca poderá pagar pelo que ele fez, mas o filho primogênito de Antônio, faz um pedido à viúva, para ela não denunciar seu pai à polícia, que fica indignada com o pedido, mas como está em dívida com o moço, aceita. Enquanto isso, Luíde arma um plano para recuperar o colar, e Anneli vai ao bar e faz polidense, para distrair as pessoas enquanto o italiano vai ao quarto de Berenice à procura da joia. E no momento de tensão, Berenice pega no flagra Luíde em seu quarto, que para disfarçar a seduz dizendo que estava à espera da nova dona do bar. Enquanto isso, Kelvin que foi humilhado por graça no salão de beleza, sugere que Ramiro use a carta que está em seu poder para tirar dinheiro de Irene. Esses ricaços só querem nos humilhar, e eu sei que o todo poderoso La Selva faz a mesma coisa com você Ramiro. Então o capanga, concorda com seu único amigo e diz que vai se vingar de Antônio. Ramiro vai até a fazenda e procura Irene, e diz que está com a carta que pode obrigar Antônio a fazer o que ela quiser. A ambiciosa fica muito interessada, e pede para o capanga ir buscar a carta para ela ver. Enquanto isso, graça comunica a Irene que está grávida, fazendo a sogra acreditar que o filho é de Daniel. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de terra e paixão.